A lei número 14.064 de 29 de setembro do ano passado alterou a lei de crimes ambientais com o objetivo de aumentar as penas relacionadas ao crime de maus tratos em animais quando praticados em cão ou gato. Com a implantação da qualificadora, o crime passou de três meses a um ano de detenção para dois anos a cinco anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Na última sexta-feira, as câmeras de segurança da Associação Lassardense de Proteção aos Animais registraram o momento em que dois filhotes de cães foram abandonados na porta do abrigo, dentro de uma caixa. Diante da situação, o secretário Gilmar Cordeiro deslocou até a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para registro do boletim de ocorrência. O mesmo deu mais informações sobre o ocorrido à nossa equipe de reportagem. Na noite do dia 17 para o dia 18, as nossas câmeras de segurança flagaram o momento em que duas pessoas chegaram num carro, num uno, e simplesmente descartaram no portão do abrigo uma caixa com dois filhotes. Como se os animais fossem lixos descartáveis que simplesmente pode deixar lá que outro vai reutilizar, digamos assim. Ou como se a Alpas tivesse a obrigação de cuidar de todos os animais. Nós não temos essa obrigação e nós não temos essa condição de abraçar o mundo e salvar todos os bichos da rua. E Gilmar, como que está aí a política de resgate do Alpas? Nós temos uma política de resgate onde nós priorizamos animais que estão debilitados, animais em situação de vulnerabilidade, animais que foram atropelados ou que estão jogados. Muitas vezes o animal chega no estado e o tutor simplesmente joga, descarta para morrer. A nossa política de resgate prioriza esse tipo de animal. Animal que tem dono e o dono, ah, não quero, ah, não posso mais. A gente ajuda na divulgação para a doação desse animal, mas não no resgate. O resgate é feito apenas com animais em situação de vulnerabilidade na rua. As pessoas têm que tomar cuidado porque agora a punição foi aumentada com a pena de reclusão de dois anos a cinco anos. Multa e também proibição da guarda. Então tem que tomar cuidado antes de fazer esse tipo de crime. Isso mesmo. Com essa alteração da lei de maus tratos, o indivíduo pega de dois a cinco anos de detenção, de reclusão. E além da multa e perde a tutela do animal e perde o réu primário, passa a ter antecedente criminal. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto